Música Olá! Como está você por aqui? Eu não me canso de recordar Você não me parece feliz Boa! O principal é o primeiro de esquecer As fantasias de momento ruim Eu ainda penso em você E eles sentem... E elas sentem... E eles sentem... E elas sentem... E elas sentem... E as fantasias de momento ruim Eu ainda penso em você E eles sentem... E as fantasias de momento ruim Eu ainda penso em você E eles deixam... E elas sentem... E está tudo bom! E a partir de uma vez... E a partir de uma vez... A partir de uma vez... E a partir de um dia... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.